Achei seu... 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 Que modo que era que ele tava fazendo isso aí? Dando tiro naquela hora que passou Você lembra que moto que era? Dando tiro que passou? Tá bom alto pra caralho, né? É então Descolada a moto Sometimes Óbvio Descosção Descosão Descoso Descos Fala isso pra mim Hã? É, é um bordão Tinha cabido uma moto Tinha cabido um bordão Eu vi um vídeo e o cara bem parado aí Capou a mão na embreagem Capou a mão na embreagem Capou a mão no freio Capou a mão no freio A moto tá voando velho Olha aquele cara lá de novo Vamos pular o ainda Vamos fechar aqui pra ninguém passar A primeira arma que eu vejo Deu de um monte, ó Esse aqui vai fazer grava Olha esse aí, ó Olha o que Olha o negócio Parece uma moto cheia de spin Chegando gente, hein? Chegando gente, hein? Morreu? 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 Morreu?